Vamos começar em grande e pronto, porque temos cenas boas a acontecer. Gostas de cenas da internet? Diz que sim. Às vezes? Não é por isso. Gostas ou não? Gostas? Gosto. Então pronto, está na hora de passar em revista as coisas que encontramos na internet. Para começar, aqui está o que acontece quando o Batman sai à noite no mundo real. Oh, my God. You're crazy. I'm Batman. Where are they? It's Friday. Friday. Gotta get down on Friday. Can I swipe tokens, please? Do you know a dry stick? Yo. Caramba, e se lhe tirarmos a farda não é diferente da maior parte das pessoas que se encontram no metro à noite, pois não, Maria? O que tu queres é tirar-lhe a farda, João? É, pode ser um fetiche. Por falar em fardas, aqui está alguém que arranjou uma farda original para praticar o snowboard. Eu, 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 eu. O que é isso? 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 Nós já fazemos isto há uns tempos, João. Para acabar, toda a gente sabe que é que o Joãozinho é igual ao Ryan Gosling. Toda a gente sabe porque ele já nos disse vários momentos. Não, Maria. Porque sou. É, claro que é, João. Mas para quem não é, aqui estão neste momento. Ele está a ensinar vários truques para como ficares mais parecido ainda. Ainda vai dizer mais, ele já é mais ou menos parecido, mas bora ver depois como é que isto acaba. Sim, mete para a frente. O que é isso? 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 É melhor tirar as minhas notas. Não é? Aham. E isto foram as cenas que encontramos. E aí, tchau, tchau.